Oi, mano, estamos de volta com mais um vídeo, eu sou o Estéreo Online, mano, se liga hoje... Forza Motorsport, outra vez em Laguna Seca, mas agora de MG, beleza? Último vídeo eu fui de Peugeot, agora estamos de volta de MG pra ver se a parada muda, beleza? Vamos largar de... 17... e vamos ver como é que a gente se sai. É uma corrida longa, então não precisa fobar no começo, dá pra recuperar e é isso aí. Marcha no mais, vou falar sobre o sorteio, vocês já sabem, primeiro link na descrição tem o nosso Telegram, mas tem o sorteio também rolando, dia 25, três PCs pra você, só fazer o cadastro, beleza rapaziada? Tamo junto e aposta com responsabilidade. É nóis, no mais, nosso Telegram tá chegando a 5 mil membros, se você precisar de setup, de gente pra jogar, entender mais sobre o jogo, só colar lá com nóis. Mas demorou... Acho que são isso, os recados. Pneu Store tá com promoção também, dá uma passada no site, clica no meu link e é esse pique. Bora rapaziada! Vamos aí então. Veloce. Veloce. MGzinho. Segurando. De boa, de boa. Pensou igual eu. Tentei o por fora aqui, maluquice. Sabia que os caras iam espalhar. Meu Deus. Difícil, mano. Quando enrosca aqui, quando enrosca atrás, é foda. Ai meu Deus. Beleza, um rodou, outro saiu, outro saiu, é isso aí, outro saiu ali na frente também. Acontece muito, vai voltar bem na minha... Vai voltar bem na minha vez. Maluco, né? Mano, é esse cara do... Do Honda... Meu Deus, do quê, mano? Olha os caras parando pra fazer a curva. Esse cara do Honda Civic já tava pedindo há muito tempo, mano. Boa. O sexto tá em choque. Boa. Boa, meu irmão. Tamo junto. Boa. Eu sei que não ia, hein? Já tirei meio segundo do primeiro. Tirei mais um décimo. Tirei mais um décimo. Valeu. Valeu, valeu. Porra. Freou no meio da curva, mano. Não... Porra. Não faz sentido nenhum, mano. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, mano. Entrou Entrou na terceira volta Devia estar de Macio Agora o primeiro ali É que eu não faço noção nenhuma Do que ele tá, mano Sei que era bom eu tirar Um segundo por volta Mas vai ser difícil Bora Os caras estão numa pressão Absurda ali na frente Porque eu tô chegando Tô chegando muito Tem que fazer essa e mais uma Acho que eu tirei um segundo na volta, né 6.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 10.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10.5 10.5 10.5 Estão aqui. Nossa. Nossa. Este maluco foi. O maluco foi. Caramba. O maluco foi. Caralho, burro. Ah, mano. Porra. Aí é foda. Aí já não acredito na vitória. Aí tá difícil de acreditar, rapaziada. Ó, o primeiro parou, tá aqui. Erradinha. Bora. Meu Deus, mano. Ainda bem que não sujou. Concentrar agora. Duas voltas, hein. 2.5 na frente, o Samurai. Três restantes. Bom que esse maluco tá chegando nele, eu acho. Que doideira, que doideira que tu aprontou, mano. É... Aí foi de americanos. Acontece muito. Tá de Peugeot, hein. Laguna Seca, como tá a 10 voltas, é uma pista grande. Ela tá boa pra, tipo, você largar lá de trás e vir progredindo. Porque você tem tempo, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Não vai. Vamos. Vamos pegar o vaco. Vamos pegar o vácu. Vamos lá. Não. Aí acabou. É que não faz sentido, mano. 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 Não lembro. Bom, mas é isso, rapaziada. 15 posições, subimos. Saindo lá de trás. Remando, 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 remando. Chegando lá na frente. Claro. O cara... O cara subiu uma posição, largou em segundo e... Largou em segundo e... Chegou em primeiro. Na verdade, largou em segundo. Se eu não tivesse tomado punição, ainda tomava pra mim também. Mas... A constância é muito importante, tá ligado? Você ser constante e você... Dá sorte no começo da corrida, na ultrapassagem. E depois, fazer decisões corretas. Faz toda a diferença, tá ligado? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Mais uma de Laguna Seca pra vocês. E é nesse pique. Valeu? Tamo junto.